Os serviços de telefonia fixa no país foram os mais bem avaliados numa pesquisa de satisfação e qualidade da Anatel. Mais de 150 mil consumidores foram entrevistados por telefone. A telefonia fixa recebeu a maior nota no índice de satisfação dos consumidores, 6,97, em uma escala que vai de 0 a 10. Foi seguida pela telefonia celular pós-paga, com nota 6,72, e pré-paga, com nota 6,62. A banda larga fixa recebeu nota 6,58. As avaliações negativas estão na solução de problemas pelas empresas prestadoras, como o tempo de espera para falar com o atendente, e a capacidade de resolver problemas, como pedidos de mudança de planos e correção de faturas. A pesquisa identifica as empresas com as melhores e piores avaliações por Estado. Os resultados da pesquisa, avaliados de maneira geral, eles não estão ainda no que a Anatel entende de satisfatório como percepção de qualidade do consumidor, deixando ainda mais claro, tem alguns motivos de reclamações que coincidem com essa percepção de qualidade, que são relacionados aos canais de atendimento, e isso para a Anatel ainda precisa melhorar muito. Então, a gente ainda acredita que essa nota precisa melhorar, as prestadoras precisam cuidar dos seus consumidores, e a gente espera que no histórico a gente consiga ver melhora da percepção de qualidade. Para fazer uma reclamação sobre serviços de telecomunicações, você pode ligar de graça para os números 1331 ou 1332. E a gente espera que no histórico a gente consiga ver melhora da percepção de qualidade. E a gente espera que no histórico a gente consiga ver melhora da percepção de qualidade. E aí